Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vlog no canal. Hoje é domingo, são 9 da manhã, o dia começou chuvoso, portanto não está, por isso é que a luz também não é melhor, mas acho que não vai melhorar. E eu comecei então aqui o dia por fazer uma lista, que é assim um bocadinho extensa, como vocês conseguem ver, com todas as tarefas que eu gostava de completar hoje, mas eu estou confiante que vou conseguir fazer praticamente tudo, mas falando-nos então sobre o dia de ontem. Ontem eu dediquei-me a organizar a casa, portanto colocar tudo no sítio e também à parte de roupas, portanto coloquei 4 máquinas a lavar, secaram as 4 máquinas, o que foi ótimo, porque hoje realmente, como eu disse, o tempo não está a ajudar, portanto essa parte ficou despachada e estou mais tranquila. E portanto essa parte eu deixei feita, ainda mais falta limpar o pó, é preciso aspirar, passar o chão, tudo isso é necessário fazer hoje. Mas também são tarefas um bocadinho mais rápidas. Contudo, eu levantei-me, já estive a dar aqui uma bicha de olhos à casa e parece que eu não organizei nada ontem. Eu não sei se vos acontece mesmo aí desse lado, mas ontem o marido também dedicou-se à aloiça, respondendo aqui também um bocadinho, porque eu sei que é sempre uma dúvida aí desse lado em relação à aloiça, se nós não temos máquina de lavar a aloiça e não. Nós quando comprámos a casa, nós tínhamos ali na cozinha um espaço dedicado para isso, mas a verdade é que tem um bocadinho muito para fora e se tentarmos colocar lá a máquina de lavar a aloiça, ela vai ficar fora do móvel, portanto não faz sentido. A nossa ideia é diante de algum tempo, alguns anos, fazer ali uma alteração à cozinha, portanto colocar uma cozinha toda nova e nessa altura então vamos comprar uma máquina de lavar a aloiça, porque realmente é algo que eu quero ter e é muito mais simples, apesar de sermos só dois, mas nós ainda sujamos alguma aloiça e, portanto, é no futuro. Mas então respondendo aqui algumas questões, porque eu tenho, sempre que eu lanço vídeos a lavar a aloiça, é algo que vocês questionam, portanto vai aqui então uma resposta geral. Ontem o marido dedicou-se à aloiça, porque normalmente é uma tarefa dele, apesar de nós irmos ajudando aqui um ao outro, é uma tarefa que está destinada a ele, mas a aloiça não foi arrumada, ficou lá a secar. Eu também, como eu vos disse, lavei as quatro máquinas e ainda estão ali as roupas todas por arrumar. A semana passada, no fim de semana, eu lavei também uma máquina de toalhas, que ficou a semana toda dentro da máquina de secar já seco, mas ficou lá a semana toda porque eu não tive a mesma oportunidade. Deste lado, as coisas têm sido um bocadinho complicadas, porque o trabalho tem exigido muito a minha presença fora de horas, isto é, muito cedo e muito tarde, e então eu não tenho conseguido gravar conteúdo para vocês, tem saído mais ou menos um vídeo por semana, houve aí semanas que nem saiu vídeo nenhum, mas a verdade é que eu não consigo chegar a todo lado e tenho que me dedicar àquilo que realmente naquele momento é o mais importante e o meu trabalho é muito importante, mas eu espero que nas próximas semanas as coisas me orem, mas sei que as próximas semanas também vão ser complicadas. Por isso, eu hoje quis aproveitar para gravar este vlog para vocês, uma vez que eu tenho aqui conteúdo. conteúdo. Então, falando-vos um bocadinho sobre o que é que eu estou a pensar a fazer hoje. Primeiro, dar novamente uma arrumadela, isto é, colocar as coisas no sítio, porque realmente é necessário, mas são pequeninas coisas. Depois, queria limpar as casas de banho, porque ontem não limpei. Queria limpar a cozinha, assim um bocadinho mais a fundo, porque ontem o marido lavou a louça, mas não limpou a bancada, quero limpar o chão, essas coisas normais. Depois, arrumar a roupa, que eu acho que é isso que eu vou começar por fazer, portanto eu vou fazer aqui a cama. Eu ontem já lavei os lençóis, portanto a cama não vou necessitar lavar, porque já está lavado. Tenho hoje que passar a ferro, porque eu vou na próxima semana, a partir da manhã até quinta, vou para Lisboa a trabalho, e então preciso deixar a roupa passada para o marido e também tenho que depois fazer a minha mala, que também é uma das tarefas de hoje. Mas tenho aqui umas coisas de trabalho que eu preciso de fazer ainda hoje à tarde. Depois, trocar a água à tartaruga, preciso de fazer compras, que já é o normal que eu faço sempre todos os domingos e já comecei aqui a apontar algumas coisinhas, porque por exemplo, eu hoje quero fazer bolo de banana, tenho ali algumas bananas que estão a passar do ponto, e estou a pensar fazer entre um a dois bolos, porque realmente tenho bastante banana, e precisava aqui de açúcar, farinha, ovos, então já coloquei aqui. Quero limpar o frigorífico, eu já tinha limpo a semana passada, mas é sempre algo que é preciso limpar, porque depois ganho as cheias, verificar se há não há alguma coisa lá que já esteja a ficar estragado. Quero organizar a dispensa, porque está um caos a minha dispensa, completamente um caos. É algo que eu não tenho organizado há bastante tempo, e sempre que eu chego com o compras eu os peto lá para dentro. Portanto, preciso organizar a dispensa. Responder aos vossos comentários, que é algo que também está um bocadinho atrasado, mas quero ver se hoje deixo isso feito, porque eu tento sempre ao fim de semana responder-vos, mas sei que tem sido complicado, portanto não tenho conseguido, editar este vídeo, que também me vai demorar algum tempo, e aspirar a casa. Mas aspirar a casa é mais cá para cima, porque eu quero ver se a parte de organizar a casa, limpar esta coisa do frigorífico e dispensa, eu quero ver se deixo isto tudo tratado da parte da manhã. E depois à tarde, trato então das compras, de passar a ferro, fazer a minha mala e despachar então aqui algumas coisas que eu tenho de trabalho, e responder aos vossos comentários e deixar a edição do vídeo mais para o final do dia. E é isso. Portanto, são estes os planos para hoje, partilhar aqui algumas coisinhas desta organização, como vocês conseguem ver o tempo está mesmo estranho, está a começar a vir o outono e o inverno. E é isso. Portanto, eu vou partilhando aqui algumas coisinhas com vocês, e vocês estão comigo. Tchau. 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 limpezas e arrumações está tudo feito, vou deixar só logo mais para logo limpar o chão da cozinha, que é o que está pendente. Neste momento o que eu vou fazer é tudo que seja de parte de trabalho e de responder aos vossos comentários, eu vou tratar disso já e depois mais logo, quando terminar essa parte, vou então passar a ferro e fazer a mala. Eu não vou gravar esta parte para vocês porque acho que não há necessidade e senão eu perco muito tempo, da mesma forma que eu também não gravei de manhã organizar a casa e arrumar porque senão perco muito, muito, muito mais tempo e o tempo é limitado e eu quero aproveitar o dia para fazer várias coisas e vou deixar depois então a parte da edição deste vídeo para mais logo, porque eu ainda queria ver se partilhava com vocês o jantar. Não é que o jantar vá ser assim uma coisa fenomenal, mas eu tenho ali tofu, tenho cogumelos que preciso gastar e tenho uma embalagem de massa fresca com recheio de carne para utilizar. Portanto, eu se calhar vou fazer para ali uma mixorba qualquer, eu ainda não sei muito bem, mas estava pensado para usar o tofu, talvez salteado com um bocadinho cogumelos depois colocar ali um bocadinho de molho de soja, ainda não sei. Eu quero ver se partilho com vocês é uma invenção, que se calhar já alguém mais inventou, mas é uma invenção e por isso eu vou partilhar isso com vocês e vou deixar então a edição do vídeo para o último. Mais coisinhas para partilhar com vocês. Fui fazer as compras, já cheguei e arrumei as compras todas e já gravei para vocês o vídeo de comprinhas semanais para depois lançar no final do mês. E é isso, já levei aqui a louça toda que eu sujei enquanto que fiz o bolo também não quer muita, porque o bom é que é praticamente tudo feito aqui no liquidificador. E é isso. Por isso, vou então terminar esta parte que ainda me vai demorar um bocadinho de tempo e depois venho então aqui a partilhar com vocês o jantar. E vou então agora começar a preparar o jantar. Como eu vos disse, vai ser assim algo inventado à última hora. Portanto, temos aqui este tofu que eu comprei no Mercadona, que a minha ideia é partir em cubos e saltear num bocadinho de azeite e depois vou adicionando aqui outros ingredientes e outros temperos. Depois também tenho aqui estes cogumelos frescos, também comprei no Mercadona, que vou também saltear. E de acompanhamento, que depois no fundo eu só vou utilizar uma wok para depois misturar tudo, mas antes vou cozer aqui estes noodles que eu tinha comprado, acho que foi numa loja oriental, já não me recordo. E estes então aqui são noodles de arroz, eu vou colocar a cozer com um bocadinho de água e sal e depois no final misturo tudo. O que é que eu também estou a pensar colocar depois no final quando isto estiver pronto? Um ovo, para ficar assim meio mexido no meio da comida. Portanto, a ideia é saltear o tofu e os cogumelos, depois eu vou temperar com um bocadinho de molho de soja, talvez adicione ali um bocadinho de xarope de agave para dar assim aquele sabor doce, que eu gosto bastante. E depois por fim então junto o ovo, deixo ficar tudo muito bem misturado e junto então aqui os noodles já cozinhados. E será isto, portanto, é para aproveitar o que tenho no frigorífico e nunca estar, porque senão entretanto isto fica fora da validade. E estou com muita vontade de comer tofu. Eu vou começar então aqui por ligar o fogão e vou colocar um bocadinho de azeite para que vá aquecendo. E vou colocar então agora os noodles a cozinhar. Agora que o azeite já aqueceu, eu vou adicionar aqui o tofu, que entretanto já parti assim em cubinhos. E vou deixar saltear um pouco até juntar os cogumelos. Agora que já salteei um pouco o tofu comu, vou adicionar aqui os cogumelos. E vou deixar então eles a saltear junto, até porque os cogumelos vão perder bastante o lume, vão faltar um pouco de água. Para depois então temperar. Enquanto que está a saltear, eu vou temperar então com um bocadinho de sal, mas eu não vou colocar assim muito, muito salto. E na última máquina vou colocar molho de soja, e o molho de soja é salgado, por isso depois eu repito sempre isso. Vou colocar agora um bocadinho de molho de soja, é mesmo a gosto, vocês colocam a quantidade que vocês querem. E vou adicionar então também com um bocadinho de xarope de agave, para dar aquele sabor agridoso que eu gosto. E vou agora montar aqui dois ovos. A ideia é que fique o apico envolvido. com o restante. E enquanto que está aqui a fritar, eu vou agora então coar os noodles que já estão cozidos. Os noodles são muito rápidos de cozinhar. A partir do momento que tem que começar a prever, já está praticamente pronto. Portanto vou agora, enquanto que fica aqui um bocadinho a fritar, eu vou então tratar dos noodles. Enfim adiciono os noodles. Mexo tudo muito bem para ficar bem incorporado. O tofu é super rápido de cozinhar, descomo eles também. A britain eentin. Se inscreva também. Com a gente se inscreva no canal e se inscreva no canal. Como todos vocês campanam, faz em suas campaninhas que vocês podem usar. E até a próxima. Se inscrevaxs. A frente. A frente a segunda vez, vai dançar os meus amigos eらxas! Os meus amigos. A frente da noite. A frente a frente.